Boa tarde pessoal do canal, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mostrar mais um vídeo explicativo de alguma coisinha Não são das poliquetas, apesar que eles estão fazendo um balé maravilhoso, as poliquetas havaianas Mas é realmente da bomba de circulação A gente veio aqui para falar da bomba da Grek, a bomba da Sun Tsun Que ela é uma bomba que tem uns controladores que fazem essa função wave Essa função de ondas na água Essa função simula realmente o que o mar é O que o mar traz lá para os corais Os corais ficam no mar, todos os desenhos, todas as fotos, todas as filmagens de fundo do mar Os corais ficam balançando assim Para frente e para trás, como se fosse na onda A função dessa bomba Wave Maker é fazer com que os corais balancem realmente e simulem o mar Quanto mais próximo do mar forem, quanto mais simulados ao mar forem, mais eles vão ficar legais Dá uma olhada como fica bacana Aumentando a intensidade de luz para vocês verem Olha como fica legal Então os corais eles balançam de acordo com o balançar da bomba E ela tem esse controlador que ele tem várias funções Você pode mudar Você pode pôr para fluxo contínuo Ou para um fluxo contínuo muito forte Um fluxo contínuo bem forte Você pode também, no ar, que é onde faz o simulado Você pode colocar ele para pulsar mais rápido Aqui ele vai fazer pulsos Aqui é a intensidade Esse lado aqui é a intensidade de pulsos Faz um pulso bem forte E esse lado é o lado que ele vai fazer ele pulsar mais rápido Aqui ele está pulsando rápido Bem rápido Ele faz pulsos rápidos Ou pulsos mais longos Quando você ajusta aqui Pulsos mais longos Eu prefiro deixar assim que imita realmente uma onda Olha como fica a água Então é um negócio muito legal Olha, o poliqueta até fechou algumas É um negócio muito legal Que ele vai simular o que é o mar Tudo que a gente puder colocar no aquário Para que simule o mar Para que fique mais simulado do jeito que é o mar Mais os corais responderão crescendo, abrindo Os corais vão ficar mais vistosos Os corais vão crescer mais Os corais vão pegar mais cor Porque eles têm esse estímulo Que é ficar igual ele fica no mar Ficar com as mesmas condições que ele fica no mar No mar ele não fica com fluxo assim Como tem um caso desse Com fluxo contínuo Ele não fica assim no mar No mar ele não fica desse jeito No mar ele fica Assim Assim que ele fica no mar Então quanto mais a gente puder simular O que o mar faz para a gente Mais a gente vai ter êxito Mais a gente vai deixar o aquário legal Além do que Quando você tem uma boa circulação de água Quando o seu aquário forma essa circulação Você tem um ORP maior Que é o nível de oxigenação da água Respondendo assim pelo crescimento mais rápido Lá dos corais Corais com uma ORP um pouquinho mais alta Você tem ele Ele muito mais saudável E você tem ele crescendo muito mais Ele se alimenta melhor Ele responde melhor A todos os estímulos que vocês fazem nele fora Entendeu? Espero ter ajudado Com a ajuda da nossa Grek aqui Que é uma bomba fantástica Espero ter ajudado vocês a A verem mais um tipo de bomba Existem outras marcas também De bomba wave Existem outros tipos Que são muito legais também Essa tem um custo benefício Bem legal Mas você tem outras marcas também O que importa é ela fazer Essa simulação de onda Ela fazendo essa simulação de onda Você pode ter certeza Que seus corais agradecerão Não esqueça de compartilhar o vídeo Curtir Se inscrever no canal Obrigado Obrigado galera E até lá o próximo vídeo Valeu Um abraço a todos